O que é o Paulo André Oliga? Faz aquele barulho todo aqui, não está aqui hoje. Pois é, ele foi na inauguração dos viadutos. Um daqueles viadutos, hoje está ministro aqui em Porto Velho, vai estar todas as autoridades. Até o garçom vai estar lá fazendo aquela de papagaio e de pirata, como sempre, que não perde oportunidade, não é, Richard? Verdade. Então vamos lá. E também teremos um entrevistado, é o advogado Claudio Ramos, vai falar sobre reforma da Previdência. Esse assunto que está em alta, que está todo mundo discutindo e muita gente se aposentando com medo. Eu estou achando que esse tiro vai sair pela culata, o Temer não vai conseguir votar. E o povo está curioso para saber, quer saber de todos os detalhes. E tem muitos questionamentos sobre essa reforma, né? Aliás, tem mais questionamento que certeza, não é, diga-se de passagem, né? Mas vamos entrar, então, no que nós temos notícia do dia hoje, no site Rondônia Ouvio. Aquele site que você deve acessar todos os dias, meu amigo. Você quer vender? Vai lá. Você quer procurar emprego? Vai lá que tem as vagas. Verdade. Quer saber de notícia, Richard? Vai aonde? Por Rondônia Ouvio. .com. Não esqueça, tá bom, meu amigo? Então vamos lá. O primeiro é um vídeo que está viralizando, virou um meme, inclusive, na internet, que foi a mulher que atropelou o homem após uma briga de trânsito. Daqui a pouco tem esse vídeo para você ver. Olha, a mulher estava com muita raiva. Foi tapa de um lado e carro em cima do outro. Foi feio o negócio, né? Foi feio. E também tem uma lei seca. Aliás, a lei seca é notícia sempre, toda segunda-feira, quando nós falamos aqui sobre quem caiu e quem não caiu. Dessa vez, meu amigo, foi militar da base aérea, enfermeira e agente penitenciário caíram na lei seca. E o presídio de Porto Velho, meus amigos? Esse final de semana, olha, está aparecendo peneira. Fugiram 15. Foram 12 no sábado e 3 no domingo. Ainda tiveram a hora de falar que o presídio é seguro. Você está sabendo dessa, Richard? Estou sabendo. E, aliás, além desses 15 que fugiram, a polícia conseguiu recaturar 3 pessoas que fugiram do presídio, né? Ah, ainda bem, né? Ou seja, vamos nos preocupar apenas com 12 que estão passeando por aí, tá, né, galera? E agora é a Petrobras, gente. Anunciou uma nova alta no preço da gasolina e do diesel. Ou seja, meus amigos, eu sempre falo, hoje em dia, se você conhece uma garota ou você conhece um garoto, se ele for na sua casa te buscar, ele está te falando quase, eu te amo, meu amigo. Porque está ficando caro, viu? Está ficando complicado. E daqui a pouco, então, vamos falar sobre essas matérias e depois teremos uma entrevista com o advogado Claudio Rão. Antes, vamos chamar agora o VT da LF Imports Mitsubishi, nossa parceira aqui. Ok, estamos de volta aqui com você mais uma vez. Você já está naquela fase de preparação para o almoço, eu imagino. Segunda-feira, o dia que todo mundo ama, é a segunda-feira, né, gente? Volta para a semana, volta aquele... É a briga entre a preguiça e a vontade de não trabalhar. Aquele ânimo de volta, né? Ainda mais em janeiro, ainda mais em dezembro, aliás, que tem as festas de final de ano. Ou seja, está todo mundo naquele clima de final de ano já, né? Pouca grana, com certeza, mas o clima... Não está aquele clima de Natal festivo como vimos em anos anteriores, mas é dezembro, né? Está todo mundo se preparando. Então, vamos começar aqui. E antes de começar, gente, vamos ver os dois vídeos que nós temos. O primeiro é um meme. Já me falaram, eles mandaram uma mensagem para a gente na semana passada, dizendo que a gente não bota nem um meme do Lula. Então, está aí, um meme do Lula para vocês, meus amigos. Aqui nós somos... Não é só um nem outro, não. Vamos bater nos dois, então. Quero nem que o Moro me absorva. Eu só quero que ele peça desculpa. O Lula está falando, gente, nesse meme, achei muito engraçado, que ele não quer que o Moro perdoe ele, não. Ele quer que o Moro peça desculpa. Só isso. O que não vai acontecer, né, gente? É muita pretensão achar que o Moro vai pedir desculpa a alguém. Ele não pede desculpa nem a quem ele devia, quem dirá, quem dirá ao... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Opa, Richard. Está certo. Então, vamos lá. E o segundo é o do Bolsonaro. Olha, aqui normalmente a gente dá aquelas pancadas no Bolsonaro, bate, critica. Mas dessa vez eu vou te falar, Richard. Tive que concordar com o Bolsonaro. Dessa vez eu concordo com ele em gênero, número e integral. Mostra aí o vídeo. Isso é o Bolsonaro, meus amigos, se preparando por uma filmagem, tá? Então, assim, nesse momento eu concordo com ele em tudo que ele está ali. Tudo. Eu concordo com o Bolsonaro. Tem que concordar, né? Tem que concordar. Ele está ali, na boa, caladinho. Ou seja, ele calado é um poeta. Está tudo certo quando ele está calado. Agora, quando ele abre a boca, meu amigo, destrói um tsunami. Destrói tudo, né? O que deve, o que não deve. Está certo? E temos aqui outras, são mais de dois meses, mas dessa vez são as charges, né, gente? Mostra aí, por favor. A primeira charge é a avó falando do garoto que está mandando uma carta para Papai Noel e que ela fala que ele aprontou muito durante o ano. Ou seja, ele fala, avó, a senhora está aparecendo o tênis. Você acha que eu não devo mandar carta por isso? Está certo. E o segundo qual é? Esse segundo é trágico, gente. Você gosta de tanto aumento de combustível, do petróleo. Você está sabendo que gás de cozinha agora é artigo de luxo também, né? O pessoal está voltando a cozinhar na madeira, né? Forna lenha, né? Inclusive, teve uma matéria na Globo semana passada exaltando isso, falando que interessante o pessoal voltar a cozinhar no forno na lenha, voltar aos velhos tempos. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí vocês forçaram a barra, né? E vale lembrar, e eu sempre falo, Richard, que aumentou, sim, em várias partes do Brasil, os acidentes, o número de queimados, sabe por quê, gente? O pessoal está cozinhando a lenha, um gás 70, alguns locais quase 100, não dá para qualquer um comprar, né? Realmente, está complicada, não. O pessoal está usando álcool, Richard, e quando joga lá... Vem com tudo, né? Vem com... É, muitos acidentes. Tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. Aliás, esse governo não sei se está me ligando muito para isso, não, né? Mas vamos lá, gente. Vamos que vamos. O Paulo está aqui hoje, mas está a fim de fazer um programa bonito para você, tá? E, por favor, manda a tua opinião, manda a tua pergunta, quer saber sobre a reforma da Previdência? Tem um cara aqui que vai te esclarecer tudo, é o Cláudio Ramos, advogado, que entende disso, tá bom, gente? Então vamos lá. O que tem de matéria hoje? Isso aqui, ó. Mulher atropela homem após briga no trânsito, gente. Viralizou, virou homem. Foi sábado isso, Richard? Isso mesmo. Foi no sábado, né? Foi sábado da tarde. Aonde? Foi ali, próximo a Rafael Bairro Silva com a Carlos Gomes. Caramba, meu amigo. Mostra aí, por favor, o vídeo. Olha só, minha gente, a briga começou no bate-boca. Tudo indica que é briga de casal, hein? A mulher, acho que abusou, o cara foi lá, chutou o carro, tirou a mulher do carro, e ele macho, macho, a mulher conseguiu se desviar. Eu achei que ela fosse ir embora. Mas não, meu amigo, ela ficou fazendo rodopiando, rodopiando em torno dele, e o cara, com mais raiva ainda, foi pra cima, foi pra cima e ela, e ele correu pra calçada e ela atropelou o cara, isso é quase uma tentativa de homicídio, né, gente? No mínimo, lesão corporal. Ele ficou no chão, ela saiu do carro, será que vai dar lei Maria da Penha aí, cara? Ele bateu nela, mas ela atropelou ele, né? Só que, no final, testemunhas afirmaram que... Saíram os beijos. Depois, o homem foi embora no táxi. E deixou o carro dele lá? Deixou lá o carro. Rapaz! E a mulher saiu no carro tranquila. Entre tapas e beijos, será? Será que acabou no romance isso aí? É, porque tem gente que briga na rua, mas se entende depois, né? É verdade. Mas, uma mulher que... Não só uma mulher, pois sou homem também, tá? Não quer dizer assim, não machista. Mas uma mulher que atropela. O cabo, o cabo tem que ficar um pé atrás de uma mulher dessa, não tem? É, rapaz, tem que tomar um cuidado, né? Se eu fosse ele, se morasse, se morasse com ela, antes de dormir, escondia todas as facas, né? Tudo que tivesse ponto, eu escondia, cara. Não é não? Botava no carro e trancava. É verdade. Tem que tomar um cuidadinho aí, né? Dormia com a chave dentro da cueca pra ninguém mexer, meu amigo. Se conter a chave, tá? Com certeza. Mas tem amor pra tudo, né? É. Fazer o quê? E a lei seca, Richard? Como sempre, a lei seca vira notícia aqui com a gente, né? É verdade. Toda segunda-feira. Interessante que já caiu médico, caiu advogado. Militar. Militar. Ah, ou seja, a galera não aprende, né, meu amigo? Infelizmente, cara. Meus amigos, tem Uber, tem táxi, tem as pernas, tem as... sabe? Então, meus amigos, não facilite, não, porque sai muito caro isso. E não é tanto a questão financeira, é que você bota em risco a vida de outras pessoas que não tem nada a ver, meus amigos. Sabe? Pois é, nesse final de semana, na lei seca, na rua Rafael Vaz e Silva, com a Carlos Gomes, região central, e é sempre ali, né? E o pessoal até já sabe das mães. Olha, o pessoal da Lei Seca, eu tô aconselhando agora vocês pegarem e botarem uma equipe nessas ruas movimentadas e nas ruas paralelas que não tem tanto movimento. Verdade. Porque a galera tá começando a escapar por elas. Mas olha, pessoal, bebeu, vai de táxi, vai de carona, vai a pé pra casa, corre o risco de ser assaltado, entendeu? Mas, pelo menos, não vai atropelar ninguém, né? Pois é, que o risco assim é menor, né, cara? Com certeza, verdade, verdade mesmo. E, pois é, dessa vez caiu, meu amigo, nessa lei seca, caiu uma enfermeira, caiu um militar da base aérea, caiu um agente penitenciário. Rapaz, o agente penitenciário é acostumado a levar o pessoal pra cadeia, né, cara? Sentiu o que é e quer ser levado, né? É, sentiu na pele, né? Sentiu na pele. Esse, pois é, o militar tinha 21 anos, tava num xeris cellar, novinho, rapaz, né? A enfermeira de 46, gente. Oh, meu Deus, essa é a enfermeira, deve ter socorrido tanta gente embriagada lá no hospital, né? Infelizmente. E agora... E agora voltou pra ela, né? Voltou pra ela. Faz parte, faz parte. Vamos chamar o VT da Amazônia Adventure, que, olha, Saulo Giordano, Praia Janeiro, tem muita coisa boa. Vai ficar em Porto Velho, que as passagens estão caras? Então, meu amigo, vai lá na Amazônia Adventure, faz a tua inscrição. Saulo viu aqui sexta-feira, anunciou, tem um pacote aí com vários esportes radicais pra qualquer idade. Vale a pena, viu, gente? Vai lá. Amazônia Adventure. A clean, shady baby, I'm hot, like the peruco sun. Well, your left is free, and your right's in grip. With another left, and what is right and simple, towards his gun. Oh, 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 speak. Mais uma vez, estamos de volta. Manda aquele teu comentário, manda aquela tua pergunta. Você que tá pensando que vai se aposentar, ou que não vai se aposentar, ou quem já tá com uma certa idade, quer saber o que essa reforma da Previdência vai ocasionar, o que que ela vai te prejudicar, acho que a maioria é prejudicar, nem pra falar que vai te favorecer, acho que é só prejudicar, minha gente. Mas de qualquer forma, manda a pergunta que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, rapidinho, tá bom? E o que nós chamamos de comentários aí? O que o pessoal tá mandando aí? Pois é, vamos ver os comentários aqui no nosso Facebook, Rondônia ao Vivo. O pessoal que tá acompanhando aqui pelo site também. É o Santiago Roa Júnior, que daqui a pouco tem um programa Esporte Show ao meio-dia. Coladinho aqui é o nosso Conexão Rondônia ao Vivo. E o que ele quer saber? Pois é, diz que tá chegando já já, neste mesmo canal, daqui a pouco tem os destaques do Esporte desse fim de semana. Não perca esse programa, porque tá muito bacana, você pode conferir. Olha, e o Santiago é bem descontraído. Ele tá querendo saber, cadê o Andrioli? O Andrioli tá na inauguração, meu amigo, o Santiago. Tá na inauguração lá dos viadutos. Viadutos a 3,5. Tá 3,5, tá? Daqui a pouco ele... Hoje ele vai não, mas ele tá aqui com a gente. O Valdir Corrêa José, sobre o gás, né? O preço do gás, ele disse... O jeito é fazer gás caseiro, né? Rapaz, tá falando em quê? Metano, né? Biogás. Olha, de fato, em algumas regiões, pessoal do interior, aproveita tudo, gente, sabe? Sabe o que é metano, não, meu amigo? Sabe o que é o biogás? É a fossa lá, aquele gás que fica subindo lá, aquilo é metano, aquilo ali explode. E aquilo ali faz fogo também, tá? É, estamos voltando no tempo. Pois é. E a Natália Monteiro também tá prestigiando o nosso programa, tá elogiando. E não perca essa oportunidade, comente agora. Nós estamos ao vivo no Facebook, no site rondoniovivo.com. Esse é o Conexão Rondônia Vivo, de segunda a sexta, o nosso programa diário. Não perca esse programa. Beleza. E a Natália, obrigado, obrigado a todo mundo. Tem mais um outro comentário aí? Por enquanto, só são esses. Só são esses. Beleza, pessoal. Beleza, estamos aqui. Então, vamos continuar falando um pouco sobre o que tá sendo notícia aqui. A questão que tá repercutindo também, que tá todo mundo falando e tal, é a fuga dos 15, né? Só que agora só estão 12. 12. 12, né? 12. Então, quer dizer que 13, o pessoal pode ficar um pouco mais descansado, né? Isso. Só são 12, pra gente se preocupar. Já tem uma galera que já tava na rua, que fugiu há muito tempo. Agora tem mais 12, galera. Mas esses, como saíram agora? Eles devem estar, como dizem, que temos que fazer dinheiro. Temos que... Fazer alguma coisinha, né? É, fazer um trabalho, né? É. Um chamado corre, né? Rapaz, será que eles se aposentam, velho? Será que? Será que a reforma da Previdência afeta eles? Tem que saber. Daqui a pouco a gente vai conversar. Pois é, pessoal. Foi o Jorge S.A. Olha o rosto do pessoal aí, gente. Pensa, é. Esses três são os últimos que fugiram, mas que foram recapitulados. Não sei se eles foram, mas alguns deles foram. Não sei se esses três foram ainda. Mas enfim, fugiram o Jorge S.A., o Eduardo S.O., o Gilson Carlos. Todos na noite de domingo, gente. Cerraram as grades lá do presídio Pandinha e fugiram. E a direção do presídio ainda insiste dizendo que o presídio é muito seguro. Esse muito seguro com 15 fugindo é um negócio bem esquisito, né? Mas tudo bem, olha. Pessoal, o pessoal lá da Sejus, que mexe com o sistema penitenciário, vem aqui. Vamos conversar. A casa está de portas abertas, o convite feito também, tá? E você, meu amigo, saiu, cuidado, hein? Vai viajar, deixa alguém para olhar a tua casa. Senão você vai ver... Exatamente. Estamos capazes de você chegar e não encontrar nem a casa, né? Verdade. Complicado isso aí. Com certeza. E a Petrobras continua anunciando o aumento no preço dos combustíveis. Sábado agora, aumentou em 1,30% o preço do álcool, o preço da gasolina e do diesel, gente. Ou seja, quando aumenta os combustíveis, não é só lá o combustível que usa carro, não, meu amigo. Vai aumentar o preço de tudo que está no mercado, porque tudo precisa de transporte. Aliás, no país do tamanho do Brasil, você imaginar que ainda se usa... Não que não, mas era para ter uma linha ferroviária para todo o país, né, gente? Pois é. Porque ia diminuir o número de acidentes nas estradas, iria baratear o preço dos gêneros alimentícios e de tudo que demanda transporte, certo? Certo. Mas, infelizmente, no Brasil a gente dá prioridade, como dizem, as prioridades não são o que de fato deveriam ser prioritários, né? Porque é um país de tamanho, é difícil imaginar. Mas, você vê, imagina que no Reino Unido, que é aquela ilhazinha lá, meu amigo, você viaja de trem para tudo quanto é lugar. E o país é desse tamanhinho. E é rápido a viagem, né? É rápido, é seguro, é mais limpo. Eu adoro viajar de trem. Eu acho uma coisa muito boa. Eu adoro. Se tem aquele trem Vitória-Mina lá, aqui no Brasil, que é umas poucas linhas ainda que eu acho que ainda continue a atuação, cara, uma viagem demorada, mas o cenário vale a pena, pelo amor de Deus. Eu fiz algumas vezes e não me arrependo. Acho que deveria, queria muito poder fazer a faculdade de Vitória, pegar de Vitória a Porto Velho de trem, iria na boa, sem problema. E vamos chamar agora o Vanderlei Correia, falar sobre esporte. Chega lá, Vanderlei, dá o teu recado aqui pra gente. Hoje está sem o Paulo, mas dá o teu recado. Ele é sempre bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você, internauta, que está acompanhando aí o Rondônia ao vivo, o programa Conexão Rondônia. Abraço pro Paulo, abraço pro Ivan. Grande abraço a todos os internautas que estão aí na maior audiência dos sites do estado de Rondônia. Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Juniores. O Giparaná, o Gipão, o Papa Título, vai representar o estado de Rondônia na Copa São Paulo em 2018. Está na chave aqui em Barueri. Vai enfrentar o Flamengo no dia 3 de janeiro. Flamengo do Rio de Janeiro, hein? Então, o Gipa viaja nessa semana pro estado de São Paulo já pra fazer três amistosos pra entrar no clima aí dessa competição, que é a principal vitrine aí de revelação de jogadores profissionais. Então, o Giparaná enfrenta a equipe do Mojimirim, depois joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto e depois enfrenta a equipe do Projeto Mirandinha, aquele mesmo que foi do Palmeiras. Boa sorte, Giparaná. Uma boa competição pra vocês aí. Falando agora de Mundial de Clubes, o Grêmio joga nesta terça-feira contra a equipe do Pachuca do México. Se ganhar, o Grêmio pode enfrentar o Real Madrid na grande final aí que será no próximo domingo. Fica a nossa torcida aí pro Grêmio de Porto Alegre, a todos os gaúchos aí também. E falando de Copa Sul-Americana. Quarta-feira, hein? Quarta-feira, flamenguista. Quarta-feira, torcedor do Flamengo. Tem o Mengão em campo e o Flamengo precisa reverter. Perdeu a primeira partida pelo placar de 2x1 pro Independiente. Vai jogar no Maracanã às 21h45, horário de Brasília, né? Mais cedo às 19h45, horário de Porto Velho. Pessoal, aí a torcida já na expectativa. Aí dá Mengão, hein? Vamos lá. Confiante no Mengão aí nessa final contra o Independiente. Precisa vencer por dois gols de diferença. Se vencer por um gol, vai pra prorrogação e até pode ir pros pênaltis aí. O que que vale? O que que tá em jogo aí? Uma vaga na Libertadores América. O Atlético Mineiro na expectativa, aí torcendo muito pro Flamengo. Porque se o Flamengo ganhar, o Atlético entra na vaga de grupos, na fase pré-libertadores aí de 2018. Então, boa sorte, Flamengo. Fazendo força aí, torcedor do Mengão. E falando também da Champions League. Saiu agora o sorteio dos... Vamos falar de quatro jogos que são considerados aí os principais. Por exemplo, o Real Madrid vai enfrentar o PSG de Neymar e Companhia Limitada. Então já tem um pega pra capar aí, Real Madrid e PSG. O Chelsea vai enfrentar o Barcelona, que é outro jogo que já decidiu. Champions League também. O Bayern de Munique vai jogar com Besiktas, da Turquia. E o Basel vai enfrentar o Manchester City. O Manchester City, que nesse final de semana, venceu o clássico contra o Manchester United. Esse time do Guardiola tá demais, hein? O time do Guaraná Jesus, ou melhor, do Gabriel Jesus. O Guaraná Jesus é uma forma carinhosa de falar isso aí. Bom, vamos aguardar então o que acontece nessa semana. E na sexta-feira, trazendo aí os resultados e falando dessa preparação do Giparaná da Copa São Paulo. Grande abraço e até sexta! Pois é, mais uma vez estamos. Estamos de volta com os comentários do Vanderlei, lá de São Paulo. Mandando sempre aquele vídeo, dando sempre aquele recado pra gente. Falando sobre o esporte. Falando quem tá na frente, quem tá atrás. Você que gosta de futebol. Não perca o Vanderlei, que tá sempre conosco aqui. Nós vamos falar um pouco agora, gente. Conta a entrevista com o Claudio Ramos, tá? Que é o advogado. Trabalha com direito previdenciário. Claudio, bem-vindo. Obrigado. A Conexão Rondônia ao vivo. A casa está de portas abertas. Obrigado. Mas antes de conversar contigo, Paulo, nós vamos ver um vídeo. Falou um pouco sobre a reforma da Previdência pra gente entrar com as perguntas. Ótimo. Tudo bem? Tudo. Beleza. Toda tarde de hoje, a PESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, realizou uma consulta popular sobre a reforma da Previdência Social. A iniciativa vem para somar com o pedido da Federação Nacional dos Servidores da Justiça e do Ministério Público Federal, pra que Michel Temer, do PMDB, comprove o déficit da Previdência que está sendo usado pra justificar a reforma da Previdência. Especialistas dizem que esse déficit não existe. Acompanhe na reportagem de Jô Miag. O governo Temer terá de provar que, em 2016, as contas da aposentadoria deixaram um rombo nos cofres públicos de 140 bilhões de reais, número usado para justificar a reforma da Previdência. A determinação da Justiça do Distrito Federal atendeu a um pedido da Federação Nacional dos Servidores da Justiça e do Ministério Público Federal. Além de proibir as propagandas oficiais que defendem a reforma, o governo da Justiça deve apresentar as receitas obtidas e como o dinheiro da Seguridade foi gasto entre 2012 e 2016. Para o economista César Locatelli, o governo se deu mal, porque as contas não são deficitárias. Quando foi pensada a Previdência Social lá, na Constituição de 88, os próprios constituintes criaram duas contribuições, a Contribuição sobre o Lucro Líquido e a COFINS, para quê? Para essas contribuições financiarem a Seguridade Social. Então, se você fizer a conta, somando o que os empresários pagam, o que os empregadores pagam, mais essa parte que é arrecadada pelo governo, não se chega em déficit e sim em insuperável. Para tentar facilitar a aprovação da reforma da Previdência, Michel Temer retirou do texto os servidores estaduais e municipais. A presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo afirma que o recuo é para tentar dividir os trabalhadores, mas isso não vai dar certo. Como nos servidores públicos a maior categoria são os professores, bom, então eu enfraqueço aí, né? E começa a enfraquecer, então não, eu acho que nós temos que ter um olhar de classe trabalhadora. Mesmo que o presidente Michel Temer tenha retirado os servidores estaduais e municipais do projeto, isso não quer dizer que eles estão livres de uma reforma previdenciária. Pelo contrário, Temer empurrou para os estados e municípios a elaboração das próprias mudanças. Vamos ter que fazer enfrentamento onde quer que seja. Por isso que o enfrentamento é global e não pontual. Reforma previdenciária, reforma trabalhista, terceirização, teto de gasto com as necessidades da população. Para o economista César Locatelli, essas medidas mostram que o governo optou por proteger os donos do capital. É uma questão de prioridade. Aonde é que eu vou gastar esse bolo de recursos que é arrecadado pelo governo federal? Aonde é que eu vou colocar? Eu tenho a opção de colocar um pouco mais para benefício dos trabalhadores, para benefício da população de renda mais baixa. Ou eu tenho o outro objetivo de colocar esses recursos à disposição dos empresários, à disposição dos endinheirados do país. Hoje a POSP realizou uma consulta popular sobre a reforma da Previdência Social. Mais de 200 urnas foram espalhadas pelo Estado de São Paulo. Eu votei pelo povo, né? Não. Por quê? Porque a reforma é um absurdo e ela tem a iniciativa de acabar com a Previdência. Eu entendo que esse governo atual quer fazer isso justamente para privilegiar banqueiro. e essas coisas têm que ser feitas para as pessoas, né? Ok, meus amigos. Esse vídeo, na verdade, foi um introdutório ao assunto que nós vamos tratar, que é a reforma da Previdência, com o advogado Claudio Ramos, que trabalha nessa área. Claudio, mais uma vez bem-vindo, né? Eu e o nosso amigo Richard aqui. Vamos tentar esclarecer para o nosso internauta o que é essa reforma. João Carlos, o Brasil precisa de reforma da Previdência? Bom, bom dia, os amigos que estão nos assistindo, o Nilson Richard. Reforma da Previdência, ajuste previdenciário, isso naturalmente todo o país precisa. Por quê? A ideia é de que eu tenho uma análise da progressão das idades, expectativa de vida, melhoria de condições, remuneração em si. Então, que eu tenho que acompanhar, que a Seguridade vem acompanhar, no caso da Previdência, a possibilidade das pessoas se aposentarem com uma faixa de idade que, de fato, comprometa a sua saúde, a sua idade de si. Então, não é a primeira vez, deixar bem claro, não é a primeira vez que se fala em reforma da Previdência no Brasil. Já tivemos outras emendas constitucionais que modificaram o sistema de Previdência brasileiro na questão das idades, na questão da forma de concessão. Então, a gente não discute hoje, em 2017, pela primeira forma. A diferença é que nós temos um ano no qual muitas reformas se propõem, essas reformas no momento, digamos assim, de crise, onde nós temos uma lei, a Constituição Federal, que ela foi feita para momentos bons e ruins. E a nossa preocupação é a velocidade com que essas reformas passam e, de um outro lado, de fato, se há uma auditoria comprovando que existe um risco e qual é esse risco e a que tempo é esse risco. Então, vamos dizer o seguinte, a atual reforma, da forma como ela está sendo colocada pelo governo, ela é injusta? Vanilson, senso de justiça e injustiça é uma coisa muito complicada quando se faz de direito. Mas vamos analisar da seguinte forma, dos debates. O governo propôs essa reforma em novembro de 2016 e ela passou em maio de 2017. Então, nós temos aqui, maio, cinco meses, novembro, dezembro, dezembro, tem atividades futuosas no parlamento. Então, tínhamos seis, sete meses de discussões. Então, para nós imaginarmos que, na proposta de reforma da Previdência, nós estamos alterando quase, na verdade, mais de 100 dispositivos entre modificações e criações em seis meses, é um tempo muito rápido. Nós tivemos leis, Código Civil, Código Processo Civil, tiveram anos para debate, para até então entrarem no ordenamento jurídico, modificarem toda a sistemática processual, todo o direito material e o que está acontecendo e que nós tivemos algo muito rápido. Cinco, seis meses para debates, para trazer todos, para emendas, tivemos mais de 300 emendas da proposta. Então, nós tivemos a proposta inaugural e ela acabou de ser desfigurada no final, porque a proposta inaugural é um pouco mais engessada. Tido aqui, por exemplo, a possibilidade de concessão de benefícios inferior ao salário mínimo, que hoje havia dado pela Constituição Federal. Outra situação, a equiparação das idades de aposentadoria entre homens e mulheres, que era a proposta inaugural em 65. Na segunda proposta, já veio para 65 e 62. Então, esse debate, de um lado, alguns deputados, de outro lado, os deputados, onde nós podemos ver que a matemática aplicada pelos dois, cada um conseguisse defender, alguns entendiam que 65 não seria o suficiente, teria que ser inferior, outros entendiam que 70 seria o suficiente, poderia ser 66, 65. Então, essa forma dos dois lados de se justificar e também, vamos colocar como razoáveis. E utilizando também para outros países, por exemplo, o Chile e outros afins, que teriam o seu sistema de previdência com idades também um pouco mais, as tecidas maiores. Só que o nosso problema não foi o debate, de uma forma geral, analisando a extensão continental que o Brasil tem. Então, aplicar 65, o redutor de 5 para atividades específicas e assim é sábado, isso deveria ser um pouco mais debatido. Inclusive, até a forma de custeio. Porque isso houve, na verdade, um debate do qual polos... Posso continuar falando aqui? Ótimo, fica a vontade. Então, vamos colocar aqui. Não existe, primeiro ponto, não existe a seguridade, não existe a previdência, assistência, não houver tributação. O Estado, ele se mantém como? Dos nossos recursos. Ele retira a parcela de nossa riqueza e coloca no Estado. E o Estado tem a sua forma e ele começa a financiar as atividades no qual a Constituição determina, às vezes determina. No caso da seguridade, nós temos o quê? Um pilar. Assistência, saúde, previdência. Então, quando nós pagamos lá, contribuição previdenciária, contribuição social, a empresa sobre o lucro líquido em si, que vai reverter para a seguridade, a ideia é para abarcar esses três pontos. Ok? A ideia de seguridade é o quê? Eu ter o mínimo para que as pessoas venham um dia necessitarem, por incapacidade, por alguma situação, e tenham onde se recorrer. Ok? Então, uma diferença no caso do regime complementar, aquela previdência em fase privada, ali você está complementando algo que você pretende receber no futuro. Aqui a gente está tendo o quê? Eu vou colocar como colchão. O mínimo para você poder receber. Ok? E o que acontece? Dentro desses tributos, nós temos as contribuições, que elas são específicas e elas são vinculadas. Como assim? Elas já têm uma destinação específica. Então, eu já contribuo para quem? Para a seguridade. Para quem? Para a previdência de uma forma direta. Ok? E o que acontece? Que não é uma novidade de hoje. Remonta à década de 90, o Fundo Social Econômico, mas como que está posto hoje? Nós temos um instrumento chamado DRU. A desvinculação das receitas da União. O que seria, então? Eu tenho os tributos, que são receitas pela União, e aí eu tiro as suas finalidades. Então, se eu ia contribuir tudo para a seguridade, agora eu tenho a possibilidade de retirar ele e contribuir para o outro lado. Ótimo. Então, a ideia é boa. Sim, o governo pode utilizar de uma forma eficiente, se tiver, de fato, não sendo utilizada na previdência, na seguridade, na assistência em si. Só que o que ocorre? Para 2016 e 2017, nós temos 30% das receitas da União para a DRU, ou seja, um terço de um bolo vai para gasto que o governo pretende utilizar. Ok? Ok. De um outro lado, nós temos as renúncias fiscais, ou seja, o que deveria, alguns incentivos benefícios, que deveriam ser creditados para a União e que a União utiliza de o quê? Ela retira, ela concede, dentro da ideia de fomento, de desenvolvimento, mas que não são cobrados, ou seja, não entram no caixa da União. E um outro fator que se discute também é o custo da máquina pública. Para alguns setores, são apresentados só a discussão dessas desvinculações de si da União, ou seja, de 100% agora só tem 70% para gasto com seguridade, aliado a essas renúncias fiscais. De um outro lado, fala-se sobre as renúncias fiscais aliadas ao custo da máquina pública. Se nós analisarmos as causas dos dois lados e chegar a um somatório, nós temos o quê? O custo, naturalmente, de forma ineficiente, não que não se tenha que utilizar. Deve-se utilizar, sim, deve ter custo, deve ser pago, só que é uma forma eficiente de utilização de gasto. A desvinculação de receita da União, ou seja, o que é obrigatório? Eu estou retirando, eu agora não gasto 50%, utilizo em outras atividades, e ainda assim as renúncias dos benefícios fiscais. Esses três seriam os motivos, então, para dizer que há uma variação nas receitas com relação às contribuições para poder investir na seguridade. Só que de uma outra ponta ainda, alguns cálculos feitos, inclusive a CPMI sobre a Previdência já concluiu que não há déficit. Essa é a nossa próxima pergunta. Não há déficit. Já queimei, desculpa. Mas não há déficit. E uma outra associação, a Associação Nacional de Auditores Federais, concluíram também a arrecadação de 2016 de R$ 698 bilhões, e que no final ainda haveria um colchão de R$ 7,8 bilhões. Ou seja, se a gente for discutir sobre superavitário, que não é a nossa intenção nesse ponto, ela ainda sobrou um pouco. Tudo bem. E dentre as causas, de ambos os lados, a gente consegue deslumbrar. Nós temos o custo em si da máquina, nós temos a desinculação das receitas, ou seja, não estão sendo utilizadas, estão sendo utilizadas para a hostilidade de transporte. E, ainda assim, nós temos também as remunhas fiscais. Só que, bem onde convenhamos. Como a Constituição foi criada, e ela era muito mais rígida, hoje a gente pode até discutir sobre essa rigidez em si, a forma de alteração dela, ela propôs a forma tributária um pouco também, muito complexa, como funcionista, o nosso sistema tributário. Precisa de uma simplificação, nem o simples, às vezes, consegue simplificar. Então, a forma como foi posta essa ideia das contribuições, era o quê? Olha, nós vamos contribuir a destinação específica, só pode ir para ali. Ao contrário dos impostos. O imposto, não, eu tenho o quê? Eu tenho o pagamento, mas eu vou utilizar em diversos setores da sociedade, da necessidade que o Estado se propôs a cumprir. E ainda tem um outro fato. Esses impostos, eles são divididos, em alguns, entre os Estados, o imposto passa nos Estados, e nos municípios. Ou seja, em regra, a galinha dos ovos de ouro da União são as contribuições, que ela não tem que dividir com o resto. Tá certo. Cláudio, agora, por que que, e já ouviu algumas críticas do material que eu li aí, por que que se começa a reforma da Previdência, justamente pelo mais pobre, pelo trabalho, que de certa forma, entre aspas, é o lado mais fraco da história? Por que que não se começa a reforma? Então, já que o Revereiro quer reformar, então tá, vamos cobrar de quem está devendo. Que são grandes empresas, quando a gente vê o governo aí, isentando, por exemplo, essas companhias de petróleo, em um trilhão, sabe, e congela os gastos de saúde e educação por 20 anos, não é um contrassenso? É um contrassenso. Naturalmente é um contrassenso. Só que aí nós temos o quê? Vamos entrar, então, na forma do Estado em si. Congresso. Certo. Nós temos deputados, nós temos senadores, deputados representando em tese o povo. Nós temos o Senado representando os Estados. Só que o que nós vemos hoje, por exemplo, de investimentos e de interesse. O interesse demonstrado, que aí eu vou calhar para as respostas, não é o mesmo que se pratica. Então, a representatividade em si, lógico, nós temos muitos bons parlamentares que estão dedicados à causa pública, homens públicos e preocupação com o indivíduo, com o cidadão. Mas nós temos também, nós temos visto ultimamente essa situação do jogo político, das concessões, das negociações, que foge a alçada do cidadão, que não se preocupa com o cidadão, com o povo em si. Então, a realidade que nós vivemos é essa, não é nem um problema se a reforma começa por um lado ou para o outro. Se nós pegarmos matematicamente, vamos analisar o cálculo dos custos dos dois lados. É o ponto de chegar. Olha, não deveria ser como concede. Nós temos um mínimo, nós temos contribuições em si, mas a preocupação do nosso legislador, do nosso constituinte derivado, é outra. Então, assim, a gente acaba calhando para essa infeliz, infelizmente, que é necessidade também, dos interesses políticos nas discussões. Nós acabamos, às vezes, sendo deixados um pouco ao lado e, de uma outra forma, por interesses exclusos, ocultos, tem-se outras ideias. Muito bem, Jânio, forças ocultas, né? Forças ocultas, grande Jânio, forças ocultas, forçaram a ter que se aprovar. Forças ocultas, na verdade, colaboraram a ter que desenvolver da forma como foi proposta. Então, acaba ficando um pouco aquela discussão de justiça e injustiça, a margem dessa discussão de justiça e injustiça, mas desses interesses em si. E, no fim, a reforma acaba atingindo os pobres? A reforma em si, ela acaba atingindo, naturalmente, todo mundo. Ricos, pobres, os empresariados, os trabalhadores em si. Só que, naturalmente, nós, enquanto não for aprovado, se deixar bem claro, nós, igual que tivemos a Guadoura, nós tivemos uma emenda aglutinativa, nós já tínhamos uma proposta aprovada em maio de 2016, mas agora já temos uma nova proposta. Então, assim, a ideia do governo de tentar aprovar até o final de dezembro, e, mesmo assim, na correria, está acabando o legislativo, já vai entrar para o ano que vem, uma certa falta de controle em si. Mas isso afeta, sim, a todos os segmentos da sociedade. Primeiro ponto. Naturalmente, aqueles que têm menor capital, menor arrecadação, menor dinheiro, sim, colocar em forma de pecúnia mesmo, em papel moeda, vão ser afetados naturalmente. Inclusive, agora, a gente estava conversando na semana passada sobre os refletos da previdência na reforma trabalhista. É uma possibilidade, você pode imaginar. Por exemplo, os trabalhos intermitentes, o contrato de trabalho intermitente, e aí eu tenho a cota patronal, e antes eu já tinha retirado também a cota do trabalhador. O que vai acontecer? A cota patronal vai ser retirada, e aí esse trabalhador de contrato de trabalho intermitente, que tiver que alcançar o mínimo, e se não tiver contratos que alcancem o mínimo dessa contribuição, ele vai ter que dispor o próprio bolso a pagar. Ou seja, num país que a gente tem uma invasão fiscal considerável em razão da complicação, esse trabalhador também não vai conseguir contribuir naturalmente. Ou seja, ele vai ter o quê? Dispêndio e vai ficar, digamos assim, fora do regime, ou se acobertar do regime. Então, o alcance, sim, para os mais pobres acontece naturalmente. Eu tenho um alcance natural para os trabalhadores rurais, onde a média expectativa de vida deles é em torno de 50, o auge, 40, 55 anos. Então, e agora tem que imaginar aqui, 65 anos, com redução para 60 anos, em si para 55, ainda assim não se adequa ao que acontece no dia a dia. Por quê? Porque, voltando lá no início, a complicação que nós temos num país continental, onde eu não tenho como comparar, por exemplo, da saudosa Vitória no Espírito Santo, o índice de vida X, e analisar, por exemplo, numa comunidade interior de São Carlos, em Rondônia. Entende? São totalmente diferentes as realidades em si, ok? Você vai à Vitória, você vê um IDH diferenciado, uma fórmula totalmente diferenciada, e eu não tenho como aplicar essa mesma fórmula aqui nos rincões do Brasil, e que também tem que ser acobertados pela Constituição e pelo Estado. Tem que conceder a Previdência, tem que conceder a assistência em si, a própria fórmula, tudo tem que ser aproveitado dos dois lados, ok? Isso é uma grande discussão. Então, nós vemos naturalmente, vamos ter pessoas, vamos sofrer naturalmente, não só como estamos colocando a reforma, mas o que deveria ter sido feito, um amplo debate, que é agora com a reportagem, a propaganda, a publicidade como tem se feito, de um lado, como se a reforma da Previdência tivesse que ser algo imediato, que tem que modificar, que tem que alterar, que erraza e a Constituição. Não, não é bem assim. Tem que ter reforma da Previdência? Sim. Então, vamos analisar como estão as médias de idade, como estão as contribuições, porque só existe Previdência se eu tiver seguridade, se eu tiver tributação, ok? Então, analisando essa forma, se eu tenho contribuições, se a média de idade está boa, bom, eu posso aumentar perfeitamente. E era uma proposta do início da 287, quando chegou no governo, de que a modificação das idades iria ocorrer da seguinte maneira. À medida que homem e mulher aumentassem por estudos, e não ficou bem claro como que seriam esses estudos, até porque nas duas discussões, na Câmara, na Comissão Especial, elas apresentavam com estudos de cada lado, dizendo que a idade é maior, a idade é menor, estudos, então, dizendo que aumento de uma idade de outra, em um ponto percentual, aumentaria automaticamente, então, a idade de aposentadoria, já no 287-A, modificou, ou seja, a lei vai estabelecer critérios, perfeitamente. Então, a nossa preocupação, analisando dessa forma geral, é que deveria haver um debate maior, deveria haver uma inserção maior no público em si, a ponto de a gente poder dizer, olha, vai ser melhor, vai ser pior, demonstrar, olha, o quanto que está sendo arrecadado, o quanto que está sendo investido, por que que não está sendo investido mais, se houve defasagem, ou seja, se a DRU é uma defasagem, está retirando dela para poder que seria investido em inseguridade, não está sendo investido mais, essas são as discussões, são as entradas e a publicidade que vem, porque é muito simples nós chegarmos e dizer, olha, está quebrado, quebrou, não tem solução. Isso é uma frase, são palavras de espanto, de trazer a atenção, só que por que está quebrado? Ou se está quebrado? Nós temos auditorias que foi discussão das suspensões pelos judiciais e das publicidades, porque não haviam dados. Inclusive, na primeira, o próprio partido do governo, ela encabeçava com um logo no final, dizendo, olha, tem que se fazer, e tinha um banner, então, mas como é que tem que se fazer? Paulo, você falou na questão da propaganda, eu me lembro que tem um meme na internet falando o seguinte, se a reforma é tão necessária assim, ela tem que vir para todo mundo, por que que ela deixa os políticos de fora, o pessoal que algumas categorias de funcionários, não sei se são todas, os policiais de fora, já que ela é tão boa, tão toda, não tem que passar por ela? Sim, só que acontece, essa ideia é um pouco leviana também, nem dizer que estão de fora, não, não estão de fora, pelo contrário, eles foram incluídos, na verdade, no primeiro ponto, eles tinham sido excluídos, de uma forma um pouco mais radical, e agora eles foram incluídos também, inclusive, até os agentes penitenciais, que agora passou uma discussão legislativa no Congresso, sobre a transformação dos agentes penitenciais também, em força militar, em policiais em si. Então, o que que ocorre? Na primeira ideia, que era uma forma mais sucinta com os congressistas, isso foi sensacional, só que na segunda proposta, é aquilo, você está votando, vamos colocar assim, raposa com galinheiro, não tem como, então tem esse interesse, que a gente comentou mais cedo, os próprios interesses em si, olha, de resguardar, de ressalvar, o que aconteceu, eu trouxe também para o texto, constitucional para o texto da emenda, os próprios servidores, os congressistas, só que de uma forma um pouco diferenciada, que é uma crítica, inclusive, da proposta inaugural, que era um pouco mais seca, mais sucinta, e que agora acabou elastecendo, ela acabou criando, aumentando um pouco mais, entende? Você acha que a reforma passa no Congresso, se for para votação? Rapaz! Não, eu digo assim, porque ano que vem vai ser um ano eleitoral, um ano que vem é um ano eleitoral, e a gente sabe que, a população, uma boa parte da população, pelo menos, é o que a gente percebe, nas conversas, o que a gente lê, o Bolsonaro não está tão a favor, de mexer em Previdência agora, não, o governo está forçando uma coisa, que o povo não está a fim de mexer, com o discurso de que é necessário, que vai quebrar o país, enfim, aqueles que todo mundo sabe, você acredita que os deputados, mesmo os que valem parte da base governista, vão ter coragem de votar uma reforma da presidência, sabendo que estamos nas vésperas de um ano eleitoral? Rapaz, é complicado essa ideia de votar, por quê? Eu estava até mais otimista, analisando a velocidade com que a reforma trabalhista estava passando, isso lá para meados de agosto, de setembro, assim, analisando como estava acontecendo, as propostas de ativa, a modificação em si, mas, dizer hoje, que a gente tem mais uma semana, duas semanas, vai se encerrar com a votação, depois de impeachment, reforma trabalhista, vai entrar em reforma previdenciária, eu agora estou um pouco mais receoso, até para a preocupação dos parlamentares, de imaginar, a prova agora é o ano de eleição que vem, entendeu? Mas aí tem aquela concepção, mas o povo acaba esquecendo, levando no marasmo. Agora, de uma ou outra forma, se não aprova agora, acredito que fica mais difícil ano que vem, porque nós voltamos lá, pós carnaval, pós recesso parlamentar, março, para as eleições, já no fim do ano, ou seja, nós teríamos em torno de seis, oito meses para discussões, é muito mais complicado, fica um pouco mais sensível também, aqui hoje também está sensível, só que tem se tentado, o governo tem proposto propaganda, não existe dizer que não tem nada, tem feito um balcão de negociação, um balcão de negociação, nós vimos os impeachment em si, mas, vê-se o que, claramente, nós estamos tentando, aprovar, votar em si, mas nem eles mesmos, conseguem ser, assim, numa sintonia, no mesmo tom, com as ideias, em que isso não quero dizer, com os números, semana passada, o Rodrigo Maia, disse que não tinha número, agora já disse que tem número, e aí, temos número, mas está próximo, e fica nessa, falta de sintonia, entre os tons, entende? Eu acredito, que vai nos surpreender, até terminar o ano, mas, a possibilidade, ela está ficando, assim, aquele 50, está ficando 50, a gente estava um pouco mais, agora está ficando 50, 50 mesmo, e nós temos que convencer, 300 e 8 deputados, então, assim, já é uma outra situação. Paulo, você acha que a previdência privada, é uma boa opção, e que a tendência, com essa reforma, é partir para a previdência privada? não. Vanilson, a previdência privada, como a gente já comentado, é o que? Naturalmente, é uma ideia de poupança, ou poupadura, ao longo do tempo, um investimento que se faz. E risco também, De risco também. E o banco pode quebrar. Pode quebrar, igual aconteceu na década de 90, o banco tem aporte, para poder salvar os correntinhos, tudo mais, mas, o que ocorre? Nós temos aqui, a possibilidade da previdência pública, como um limite mínimo, e a previdência privada, como uma suplantação, ou seja, eu quero contribuir, quero receber 20, 15, e eu calculo o tempo, mais ou menos, que eu possa receber isso também. Ou seja, eu tenho uma prévia, do que eu quero contribuir, enquanto a previdência pública, eu tenho o mínimo, para que eu possa, no caso, manter. A previdência privada, é um investimento. O que se propõe hoje? Mas não é um investimento seguro, né? Não, é para falar que é seguro. Na verdade, é uma forma de seguro. Assim como a previdência, é uma forma de seguro, para a sociedade de capital, a ideia de capitalismo, precisa de um seguro, porque senão, o próprio capitalismo não subsiste. Você quer dizer o quê? O que eu penso é o seguinte, não é um investimento, que um termo, ah, vou botar na previdência privada, que eu estou seguro. Isso eu quero desmistificar. Não, é um investimento, sim, mas não é garantia que você, daqui a 20 anos, esse dinheiro vai estar lá, porque pode ocorrer uma quebra desse banco, as regras da economia podem mudar de uma hora para outra, ou seja, você não tem segurança. Sim, mas aí eu não vou também pegar só para um lado. A ideia da poupa da previdência privada, ou seja, daqui a 20 anos, tudo bem, pode acontecer, como pode acontecer no Brasil também, ok? Lógico, eu tenho uma forma um pouco mais difícil de que aconteça. Tanto é que, as contribuições que nós fazemos, nós temos o quê? Naturalmente, uma forma para abranger saúde, assistência e previdência. Se eu não consigo ir me aposentar, eu tenho lá um BPC, benefício, se eu comprovar a miserabilidade, ou seja, que eu não tenho como me sustentar, um benefício que vai me conceder, um salário para poder, então, desenvolver. Se eu conseguir melhorar, isso está natural, mas, ou seja, começar a trabalhar, suspende-se, e eu começo a receber pelo meu trabalho. Então, a ideia da previdência privada é uma forma de investimento? Sim, mas não é que você vai investir hoje 100 reais e amanhã você vai lucrar um milhão, mil. É o quê? É a poupança, a forma de poupar ao longo do tempo, que ele vai se corrigindo e no futuro você vai ter um valor considerável, que depende do quanto você investir e não sacar também. Tem essa análise. Pode acontecer quebra aqui na privada? Pode acontecer na pública? Pode. Mas vamos pegar um exemplo. Agora, recentemente, a Petrobras deu um prejuízo na monta de uns 28 milhões de reais, e o que aconteceu? Voltou as contribuições para os ativos e voltou as contribuições para os inativos. A previdência pública também é saudável? E olha que eu nem quero dizer com o público por em si, por quê? Eu tenho ali uma contribuição, tenho investimento em um fundo deles, ok? Ah, mas a empresa pública, a sociedade feminista, a sociedade feminista, a sociedade feminista, a sociedade privada em si, mas eu também tenho um prejuízo. Entende? Então, assim como ocorre também nos municípios, nos Estados, eu tenho o quê? Então, a possibilidade de pegar a proposta que se põe, que a gente tem que analisar isso ao pesar. Se eu estou tendo um prejuízo de um lado, eu posso também ter um prejuízo do outro, mas, quando eu retiro, que a proposta se põe, a não obrigatoriedade, não é que não vai acontecer, se os Estados quiserem, tudo bem, mas é a não obrigatoriedade, de eu poder, então, investir, esse pessoal na previdência privada. lógico que tem interesse ocultos de pessoas que têm interesse de lucrar com esse crédito, porque eu vou ter uma carteira de pessoas que vão começar a investir, municípios, estados, em previdências privadas, ou não. Então, assim, eu não fico obrigado a ter que ter aquela previdência pública em si, mas eu posso agora, se for, se acontecer da forma como se está propondo, no futuro, de estar com a previdência privada, analisando essa questão de risco, se é benefício, se é benefício, critérios também para análise dessa previdência privada, esse regime de modificação em si, tudo isso tem que ser analisado, e ela determina algumas formas, mas é uma possibilidade, quer dizer que a gente tem que aceitá-la. Cláudio, infelizmente, o tempo já estourou, a galera do esporte está ali já perguntando, nós não vamos começar o nosso jogo, Santiago acabou de chegar aí, não é Santiago? Nós já estamos saindo, e com certeza, é um assunto que daria a tarde inteira, quando nós conversarmos sobre isso, é um assunto que tem muita coisa, mas a gente assim, agradece bastante você ter vindo aqui conosco, por ter dado esse esclarecimento, espero que tenha ajudado você, internauta, a pensar um pouco essa questão da previdência, sair um pouco desse quadrado, todo mundo está, então vamos ver o que é essa reforma da previdência, prestar um pouco mais atenção nisso, porque é algo que vai influenciar a todos nós, e assim, terão só que te agradecer bastante, não é meu caro Richard? Verdade, queremos agradecer a sua participação, queremos agradecer a você, telespectador, que dedicou seu tempo a nos assistir, e essas e outras notícias, você pode acompanhar pelo nosso site, rondonioavir.com. Paulo, faça a sua despedida aqui. Obrigado. Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, o nosso amigo Ivanilson, a presença do Richard, o Paulo que acabou de chegar aqui agora, também na correria dos trabalhos, junto da inauguração, as tuas ordens precisarem, a gente tem que trazer debate sim, para o meio social, nós não podemos manter discussões de punho de direitos, só voltado lá para a comunidade jurídica, voltado só para o Congresso, nós temos que trazer para a sociedade, para que ela veja o que está acontecendo, olha, o que vai mudar na sua vida, e que ela também opine, não só por meio da internet, naquele voto, mas que ela comece a criar, através do meio de comunicação, graças a Deus, o Manuel Viu tem sido um meio de difusão muito bacana, trazendo o meio da internet, o meio do Facebook, a forma de discussão das matérias, a atenção ao dia a dia do trabalhador, o dia a dia do empresário, o dia a dia do cidadão em si, é isso que eu gostaria de dizer, e agradeço novamente a oportunidade de poder conversar com vocês aqui hoje. Obrigado, pessoal, amanhã o Paulo vai estar aqui, trazendo aquele, com aquele tempero, com aquela pimenta malagueta, falando sobre o dia, até amanhã, e muito obrigado pela sua participação, por ter nos assistido, até mais. Tchau.